E aí galera, vamos fazer uma demonstração aqui de voo dessa máquina aqui. Então estamos aqui com o controle, a bateria, o L. Primeira coisa, vamos checar as baterias aqui, como é que elas estão, porque elas estão com a carga total. Três células, 12.3, 4.13, 4.12, 4.12. Então, bateria carregada, checada. Vamos colocar ela no L. Ele vem nessa estruturazinha aqui, que é bem legal. Que é só encaixar aqui. Vamos ligar o rádio, checar primeiro todas as chaves estão na posição certa. Liguei o rádio. E agora vamos ligar o helicóptero. Vamos ligar e pôr ele ali no chão para ele calibrar. Pronto, calibrou. Vamos checar aqui. As bailarinas estão respondendo, estão respondendo. Está legalzinho. Tudo preso. Vamos colocar a carenagem nele para ficar bonitinho o voo. Vamos pôr ele aqui nesse espaço. Um espaço legal da mesa, da parede. Ele deve colar nessa posição aqui. Então, vamos lá. Desenheirar um pouco aqui. Acionar o motor. Acelerando. Motor novo. Beleza. Vamos subir mais um pouco, vai ficar mais fácil. A desilização dele. E lembrando que se for voando esses espaços apertadinhos aqui, é bem apertado o espaço. Ficar atento para não ter risco de colidir ele com a parede. Vamos ficar atento e esperto. Embora ele é bem estável aqui. Mas ele fica oscilando aqui por conta de estar voando só no sensor. E até de efeito sólido também. Veja aqui. Vamos ali com o remoto, vamos falar mais um pouco. Um pouco de lado. Vamos lá. 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 Bem tranquilo o voo aqui dentro, mas requer um pouco de atenção, uma tensão redobrada por conta do espaço mesmo. Será que dá para levantar aquele ali também aqui dentro? Quem sabe. Vamos colocar uns likes aí no vídeo que a gente pode tentar decolar aquele grandão aqui dentro também. Não é? E aí, Eliseu? Dá para brincar dentro de casa. Super dócil decolar. Pode ser seu, ó. Também. Se brincar dentro de casa, se tiver chover, olha que beleza. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 Estou usando.